Bom dia pessoal Hoje a gente continuou aqui em Bitboka A gente teve uma noite de sono um pouquinho melhor Não ventou tanto Na hora que a gente acordou estava marcando 7 graus Mas não estava ventando então ficou mais fácil Na hora que eu olhei estava 8 8 graus 7 na hora que a gente acordou e agora 8 Então hoje a gente vai fazer o circuito das águas Que é bem mais tranquilo Não tem só cachoeira A gente quer curtir mais o dia É lá nas cachoeiras Fazer ficar mais um tempo Tomar um banhozinho de cachoeira De tarde Na parte da tarde a gente quer ir lá no Centrinho Pra conhecer lá Então hoje nosso itinerante vai ser isso O circuito das águas lá no parque As cachoeiras Fazer as cachoeiras E depois ir lá no centro A gente está tomando café aqui Tentando tomar café mais desforçado Hoje agora de manhã A pesca está esquentando a água ali para fazer o café E uma torradinha com manteiga É o de hoje Para a gente começar o dia bem Música A gente está tomando A gente está tomando A gente está tomando A gente vai ter que agora fazer um suco de Guaraná Porque não deu certo A gente vai ter que tacar fora Desculpa quem gosta de café solúvel Mas a gente não gostou não Música 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 Ele está dando prioridade às imagens, aos locais, aos pontos para visitação. Aqui, o mais interessante aqui para a gente estar sendo agora, que esse caminho desse mirante aqui tem vários pontos legais, você parar, tirar uma foto, uma visão totalmente diferente do canyon, da cachoeira. E uma coisa interessante aqui agora para a gente aqui, é a ponte de pedra que fica logo ali. Vou mostrar aqui para vocês, bem ali. Ponte de pedra. Aquele ponte de pedra ali é um túnel, que a cachoeira vem lá de baixo, vem daqui, vai embora, atravessa e passa por um túnel bem aqui. E é um túnel, um canyon fechado, um buraco, onde ela atravessa. Cara, muito interessante, muito interessante mesmo. Como a natureza é, conseguiu esculpir isso aqui, esse parque, de uma forma espetacular. A gente está gostando muito do parque, a gente indica para vocês virem conhecer o parque estadual de Pitboca. Se tiver preparo, faz as montanhas lá, a janela do céu, o peão. No outro dia, o Circuito das Águas, só relaxando, que para a gente até agora está sendo o melhor escolho, o melhor trajeto para a gente até agora. Galera, eu e o Jéssica estão aqui, na ponta aqui, mas a gente já vai até até sair. Meu irmão, isso dá um cagaço, dá um cagaço danado. Você deve ter mais de 100 metros de queda aqui brincando. Top demais, muito bonito. Cara, esse canyon aqui, a gente é maravilhado por canyon. O canyon é muito bonito, muito bonito mesmo. E aí Música Cara, isso aqui é muito maneiro. Olha uma fenda enorme na rote. Um túnel, cara, natural. Onde... Música Detalhe pra esses poços aqui, ó. Que formam no meio da natural aqui uns buracos na pedra. Muito maneiro, cara. Muito bonito. Olha uma olhada aqui só. Só destaque pra aquela cachoeira lá embaixo que a gente mostrou lá que não dá pra acessar. Se desse pra acessar, seria o topinho, né? A cereja do bolo do parque, acho que é aquela cachoeira lá. Mas mesmo assim, o parque tá de parabéns. Muito bom. A gente tá curtindo demais. Tá curtindo? Muita coisa. Muito bom, né? Show! No dia seguinte... Tchau. 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 Estamos deixando Lima Duarte. Já passamos, já descemos do vilarejo. Já saímos de praticamente de Lima Duarte. Ontem o vídeo ficou meio que inacabável. Porque a bateria acabou da câmera. Aí acabou que a gente não finalizou o dia lá do circuito das cachoeiras. E hoje já é um outro dia. E a gente já tá indo pra casa. A gente gostou muito. A gente indica pra qualquer pessoa fazer o parque do Estadual. Estadual? É, Estadual. Estadual em Vintipoca. Vintipoca. Pra qualquer um fazer, só um alerta da estrada. Que quem faz estrada de cachoeira sabe que o acesso pra estrada de cachoeira é ruim. A estrada tava bem ruim. E essa subida de serra. E tava esburacada. Alguns trechos sem asfaltamento. Sem paralepípedos, sem nada. E era bem ruim. Mas tirando isso, dá pra chegar. E foi bem tranquilo. Nosso registro lá do Parque Estadual em Vintipoca tá aí. Vocês viram. Então, a gente gostou muito do parque. E indica pra quem quiser vir. É, mais uma indicação fora de roteiro. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa já um like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Tchau, gente. Segue nosso Instagram lá, gente. Que as fotos saem primeiro lá no Instagram. E os stories, saem alguns mini vidinhos. Fotos também nos stories. Fotos no feed. Então, sai primeiro no Instagram e depois sai aqui no canal. Então, segue lá também. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri